MÁLEFIC COLD WEATHER UNDERGROUND FEST O mais tradicional festival de inverno de São Paulo Dia 14 de julho, a partir das 20h, no Mineiro Rock Bar Avenida Maria Campos, 706, Centro, Osasco, São Paulo A décima edição trará The Last Nail, de Rio Claro, São Paulo Primordial Idol, de Sorocaba, São Paulo Black, Akemorf, São Paulo, capital E Vultos Vocíferos, de Brasília, Distrito Federal Ingressos a vendas antecipados a 30 reais Na Mutilation Records, na Galeria do Rock Mineiro Rock Bar, em Osasco E na Hammer of the Nation Apoio, KW Home Studio Realização, Dark Radio e Erin's Productions Compareçam ao maior festival de inverno de São Paulo MÁLEFIC COLD WEATHER UNDERGROUND FAST MÁLEFIC COLD WEATHER UNDERGROUND FAST